Olá João Vitor, aqui é o Thiago Locatelli, vou fazer a correção da sua unidade 2, vou abrir aqui o print que você mandou, aqui eu vejo se você esta usando o MS Project 2010, aqui você mandou o print, a aba ProcessoGP foi criada, o Resource Leveling foi configurado, está usando também em português, a aba foi criada, os grupos foram criados, um print do Pass 3, onde a gente tem só a AP, bom, duas coisas, eu só recomendo que você não use o Project em português, visto que existem problemas de tradução, então ficou complicado a gente achar alguns campos, fazer algumas formas, configurações, e outra é que você está usando a ferramenta anterior à atual, você está usando a ferramenta 2010, o curso da ferramenta 2013, você vai conseguir fazer o curso, mas não vai utilizar os recursos do 2013. O principal recurso são somente layouts, não tem tanta diferença para o 2010. como você pode ver aqui o meu 2010, então tem a diferença de layout. Bom, deixa eu corrigir aqui o display, calendário biorgoreano, moeda brasileira, ok, schedule, de 8h00 a 5h00, 8h00 por dia, 40h00 por semana, 20h00 por mês, ok, aqui dá sinal, ok, auto-scredo é importante, está marcado, proof and save, lembra, a gente não mexe, advanced, advanced, advanced aqui, essa opção aqui desmarcada, tem que desmarcar aí nas suas configurações, para não adicionar recursos e atividades automaticamente. Tudo marcado, ok, ok, aqui a abreviação é do jeito que você preferir, você pode escolher como é que você quer abreviar minuto, hora, dia, mês, semana, ano, tudo mais. Ok, porcentagem completa, ok, baseline, edit, total task, ok, configurações feitas, vamos dar ok, vamos começar a corrigir a sua EAP, antes de corrigir aqui o seu passo 1, favor anote o seu primeiro número da sequência numérica, é o número 20, tá, esse aqui e o 35 é o segundo número da sequência numérica, então 20 e 35 são os seus números da sequência numérica, 20 é o primeiro número, 35 é o segundo número. Esses números ainda não acabaram, vou passar mais, devem ser entregues, entregar sequência de controle do exercício, vai ter uma caixa de texto aqui para você enviar o número. Bom, vamos começar aqui pelo seu projeto, aqui só vamos fechar aqui um pouquinho, ok, fechar um por um, para conseguir ver tudo que você colocou. Bom, colocou o hiperlink com o RAP, perfeito, você tem projeto, pintura de faixas de pedestres, em torno da Praça Liberdade, ok. Você dividiu em dois pacotes, administração e pintura das faixas, não colocou aqui início, projeto, término e projeto. Vamos ver aqui, administração, você colocou aquisições, documentos e gerenciamento. Aquisições tem materiais, modiobos, ferramentas e equipamentos, ok. Documentação, avará, avará. Gerenciamento, planejamento, supervisão, controle importante, fiscalização, ok. Pintura das faixas, nós temos os pacotes de trabalho, projetos e anexos, sinalização, limpeza, pintura e secagem, ok. Pronto, local, ok, nenhuma atividade por enquanto, perfeito. Montagem e escavação, as atividades a gente só coloca no E3, variação e atiamento, delimitação, aplicação, execução, monitoramento e proteção. Ok, EAP completo, você ainda colocou aqui umas cores para separar o que serão as atividades do projeto, que você ainda vai colocar. Vamos para o passo 2, EAP documentação. Esqueci de ver a tabela do passo 1, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Editar a tabela do passo 1. Identicators da abs name, ok. E a do passo 2, deixa eu ver. Identicators da abs name, contact, NO01, que é o texto 28. O NO02 29 e 30, ok. Vou cancelar aqui, editar. Aqui, 30 nível organizacional 1, 2 e 3. Cancelar. Aqui você colocou responsáveis, todos os níveis organizacionais estão preenchidos. Ok, não pode ficar sem estar preenchido. O WBS foi criado. Deixa eu ver como é que se criou o seu WBS. Define code. Numbers, ok. O WBS criado de maneira correta. O NO aqui já foi renomeado. Nível organizacional, então vamos para o passo 3. Estrutura analítica da organização NO. Onde a gente tem um grupo para separar os níveis organizacionais. Aqui está sem valor, porque eu coloquei início e fim de projeto. Não ficou com... Não tem nível organizacional nenhum. Mas aí você tem presidência, administração, SD, provavelmente algum setor, assim como SG e SM. Perfeito, está completo. Deixa eu dar uma olhada no seu grupo. Só em ver assim já sei que está certo, mas... Só para a gente ver como é que você criou o grupo. Ok. Nível organizacional, test que acende. A gente consegue ver os 3 níveis organizacionais separados pelo grupo que facilita a visualização. Então essa é a correção do seu E2. O seu E2 está completo. Só tem um detalhe aqui que eu vi na tabela. A tabela do passo 3 é igual ao passo 1. Aqui, passo 2. Desde que eu estabelece nenhum aqui. Ela ficou em cima do passo 1 por causa do zero que você colocou. Então eu recomendo que você coloque todas com padrão para que fiquem em ordem. Só a fim de organização. que o project, ele diferencia esse zero que vem antes e coloca tudo em ordem. Assim como se você colocasse, por exemplo, o espaço 2 aqui. Colocasse um espaço antes dele. Ele é lá para a primeira posição. Ele começa com um espaço vazio. Espaço vazio ele coloca que vem antes de tudo. Então eu recomendo que você deixe num padrão. Só para ficar organizado. A gente vai criar muitos passos ainda. Então facilita na hora de você procurar algum passo e não ficar catando. Procurando um passo pelos modos. Então a correção do seu E2 acaba aqui. Anota, por favor, o número 44 e 52. Então a sequência do seu E2 tem 4 números. Os dois primeiros eu já falei. Agora é o 44 e 52. Qualquer dúvida, João, por favor, coloca na sala de aula da unidade. E um bom trabalho para você. Até a próxima. Tchau.